Eu me levanto cedinho no golpeio da madrugada Eu pego minha canoa para dar uma pescada Não gosto de correnteza, gosto de água parada Quando é de tardezinha, a canoa tá lotada Eu moro no embaú, na beira daquele rio O famoso Paraíba tem dia que tá bravinho Eu saio cedo e cedinho, aproveitando o estio Canoa é o ar da barba, não tem calor e nem tiro De baixo eu vou subindo, vou remando sossegado Pertinho de caixueira, sempre usado e ful dourado Pesca a dor que tá na beira, ao me ver ficar pismado Peixe grande ou miúdo, não escapa do meu lado Eu navego o dia inteiro e quando o sol vai entrando Eu já fiz minha pescada e pro rancho eu vou voltando Eu deixo minha canoa, meu amor tá me esperando Me abraça com saudade, um beijinho eu vou ganhando Eu tenho minha viala, me mandaram lá do sul Eu tenho minha mulher e eu, meu sonho azul Eu sou o canoelho da barra do embaú Eu sou o canoelho da barra do embaú Conheço uma japonesa, é a princesa da minha cidade Ela é muito bonitinha, é pequenininha, linda de verdade A boquinha é cor de rosa e o vestido rosado Ela passa requebrando, toda sorridente, olhando de lado Me dá uma tremedeira, com esta mancheira, toda atrapalhada Arigato, garantido sou Se eu não tô, eu também não tô Ela é japonesa, o senhor ou é Você gosta dela, ela não me quer Você rouba ela, garantido sou Se vai dela ver, eu não quero mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, não cantamos mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, não cantamos mais Conheço uma japonesa, é a princesa da minha cidade Ela é muito bonitinha, é pequenininha, linda de verdade A boquinha é cor de rosa e o vestido rosado Ela passa requebrando, toda sorridente, olhando de lado Me dá uma tremedeira, com esta mancheira, toda atrapalhada A borracha desce, nós dois padece A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, não cantamos mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, não cantamos mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, não cantamos mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, não cantamos mais O segundo domingo de maio é o dia das mães Cantaremos com alegria para todas as mamães Eu me sinto tão feliz, oh minha mãezinha querida Sei te amar tanto, tanto em toda minha vida Oh mamãe, oh mamãezinha, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, oh mamãezinha, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, eu não me esqueço, tenho grande satisfação O seu nome eu guardarei dentro do meu coração Hoje eu vivo tão distante, relembrando a toda hora Oh mamãe, oh mamãezinha, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, oh mamãezinha, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, oh mamãezinha, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, oh mamãe, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, oh mamãe, eu sou da senhora e a senhora é minha Oh mamãe, oh mamãe, eu sou da senhora é minha As nossas almas hoje cantam de alegria As nossas almas jurou adeus nosso senhor As nossas almas pedem a Virgem Maria Nos dê saúde, alegria, paz e amor Peço a Deus que nos dê a sua bênção Peço a Deus que nos dê felicidade Peço a Deus abençoar a nossa união Peço a Deus pra ser feliz na eternidade Peço a Deus pra ser feliz na eternidade Peço a Deus pra ser feliz na eternidade Eu me lembro direitinho daqueles tempos passados Que você era menina e vivia ao meu lado E você sempre dizia que eu era seu namorado Ouvi as suas palavras, senti a grande emoção Suas juras de amor, guardei meu coração Eu me sentia feliz por ver a nossa união Mas o tempo foi passando, você também foi crescendo Ficou uma linda moça e de mim foi esquecendo Eu não esqueço você, por isso vivo sofrendo Hoje tudo é diferente, não é mais aqueles dias Hoje eu vejo em você só orgulho e soberbia Hoje eu vejo em você só orgulho e soberbia Hoje eu vejo em você só orgulho e soberbia Hoje eu vejo em você só orgulho e soberbia Sou aquele boiadeiro que foi nascido no norte E eu sempre transportei muita boiada por corte Grande partida de gado E por ver a fita forte Não pensava em casamento Mas sempre joguei na sorte Não pensava em casamento Não pensava em casa Eu me sentia feliz por ver a fita que foi nascido E eu ia me levando Ela vieja e eu levei na mente Agora eu ia me levar Ela vieja e eu ia me levando Eu dormia no bairro Eu dormia no bairro Ali perto do meu rando Antes de se clara Eu viaja e viaja Me levantando Eu saí a estrada fora do meu velho e me tocando Era quem me distraía do que eu ousava pensando Um dia encontrei alguém que de mim ficou rastendo Deixei de tocar boiade pra atender e ver casando Eu sempre fui assajado na alidade boiadeiro Eu fazia bom negócio e juntei muito dinheiro Além disso me casei com filha de fazendeiro O boiadeiro do norte é quem deu ao recepeiro Da vida de boiadeiro eu sinto muita saudade Ainda tenho o berrante que guardei pra eternidade Aposentei meu cavalo pra descansar a vontade Porque junto do meu bem eu tenho a felicidade O boiadeiro eu sinto muito Nossa vida Saudade, saudade E tanto a nossa escenar Saudade, saudade Vai matando devagar Ninguém vive sem carinho Ninguém ama sem penar É um mal que a medicina Não consegue eliminar A felicidade é um sonho Que vem e torna a voltar Mal voltar deixa pra sempre A saudade em seu lugar Saudade, saudade E tanto a nossa escenar Saudade, saudade Vai matando devagar Só pelo amor vale a vida Essa é a grande verdade Foi isso que todos amam Pensando em felicidade Amam ao vício e amam ao pobre No sertão e na cidade Saudade, saudade Mas quando o amor acaba Vai morrendo de saudade Saudade, saudade E tanto a nossa escenar Saudade, saudade Vai matando devagar Saudade, saudade E tanto a nossa escenar Saudade, saudade E tanto a nossa escenar Saudade, saudade E tanto a nossa escenar Saudades, saudades, vai matando o cristal Sou paulista de inocência, mineiro de criação Faço do povo mineiro porque tem bom coração São gente muito devolta da rainha da nação Essa vida é parecida que lhe dê sua benção Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Gosto de Minas Gerais, o seu povo é muito bom Vamos viver sempre unidos, é o dever de um bom cristão Peço a nossa senhora que nos dê a proteção Reunidos desceremos toda a nossa obrigação Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Já falei da mineirada, fiz a minha saudação Já prestei minha homenagem ao bebê de um corgazão Dou valor a quem merece Dou valor a quem merece, acho que tenho razão Aqui fica o meu abraço com a maior satisfação Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Mineira da boa, considero meus irmãos Tenho vocês dentro do meu coração Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu foguete, quero ver se aprovou Catei latinhas de óleo, gosto de gasolina Fui abrindo uma por uma e vendei com parafina Mas plantaram os urubus, divertei uma buzina Coloquei uma cigarra naquela ponta mais fina Meu foguete eu fiz na torre, a torre é de bambu Por fora pintei de preto, por dentro pintei de azul Minha roupa preparada é cor de bambu Tô pensando na partida, que é difícil pra chuchu Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu foguete, quero ver se aprovou Faço um foguinho de lenha, que vai ser do meu foguete Coloco um bujão de gás e mais um cabalete Quando o bujão é torrido, não é serve do sorvete Quero alimentar na viagem, vou levar um litro de leite E o modo lulo nasce, aos pés eu volto em nove Quero aterrissar na lua, não tenho muita coragem Minha calça é forçada, dá perigo, a gente foge Eu não quero tomar coisa, um cavalo de São Jorge Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu foguete, quero ver se aprovou Pra descer aqui pra terra, é melhor do que pra rima Aparece igual uma brasa, meus ouvintes eu sei que vibra No lugar do paraquedra, para fazer a descida Abro o quarto, guarda-juba, vou cair no Paraíba No meu sertão, quando o dia vem rompendo Toda campina se deslumbra de beleza Lá pelas matas tem os pássaros cantando Vocês vão observando como é linda a natureza Lá pelas matas tem os pássaros cantando Vocês vão observando como é linda a natureza Quando se ouve o logir da criação Vê se o sol nasceu, estou estendendo A fumacinha do orvalho levantando O café vai se formando por mão de trabalhador A fumacinha do orvalho levantando O café vai se formando por mão de trabalhador Lá pelas matas tem os pássaros cantando Lá tem seus bós, seus viagens e cascatas Flores nativas de jardim da natureza A sinfonia das águas das cachoeiras Suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza A sinfonia das águas das cachoeiras Suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza Estas belezas que existem no sertão O mais humilde, sertanejo e cavalo Pois todos sabem que é uma beleza sagrada Porque ela foi formada pela mão do Criador Pois todos sabem que é uma beleza sagrada Porque ela foi formada pela mão do Criador Que ela foi formada pela mão do Criador Se afaste o passarinho Eu voaria agora Percorri a todo espaço Para ver onde ela mora Como não posso voar Os meus olhos que se choram Vou vivendo de esperança A saudade me devora Tá fazendo quase um ano Vivo na solidão Sua ausência só maltrata O meu pobre coração Ela é tudo em minha vida Meu amor, minha ilusão Se não voltar para mim Sou eu que novo de paixão Volte de pressa querida Tenha de mim piedade O meu pobre coração te chama Pra matar essa saudade Esses vestes são mensagens Que eu te amo de verdade Você estando ao meu lado Eu tenho a felicidade Você estando ao meu lado Eu tenho a felicidade 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 Brasil querido, Brasil amado Que foi por Deus abençoado Com suas terras, entre outras mil És adorado, ó meu Brasil Com seus estados, hospitaleiros Ó meu Brasil, terra brasileira Tu és aquela, que tanto ama E que por Brasil, somente te chamo O mundo admira A sua beleza Que é cheia de encantos E muita riqueza Eu me enquenta sempre Campos, primatas O pessoal e o ferro O ouro e a praça Nós te saudamos Terra querida E com tesouro De nossa vida Porque nunca haremos Com grande sucesso Para que alcance O mais alto progresso